Na Arena Fraiburgo, o Pato saiu na frente após cobrança de falta. Bola para Dudu, 1x0 Pato. Depois, grande jogada de Neguinho, deixando o marcador no chão e passe para Everton, 2x0. Ainda teve tempo de Joy encontrar Everton para fazer o segundo dele e terceiro do Pato no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Tom se livrou de três marcadores e encontrou Joy para empurrar para as redes, 4x0. Mais uma falta para o Pato e Neguinho rolou para Joy fazer o quinto. E para fechar, Everton escapou pela esquerda e cruzou para Malinha dar a cavada. Final, Fraiburgo 0, Pato futsal 6, no primeiro amistoso do ano.